Isso é um prazer, até a próxima. E uma última notícia, a Polícia Federal informou há pouco que prendeu hoje Jânio Freitas de Souza. Ele é considerado o braço direito de Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, acusado pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips. Os dois foram mortos em 2022 no Vale do Jabari, uma das regiões mais violentas da Amazônia. E lembrando que essa entrevista da Denise, assim como os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, como os videocasts, palpa e prosa, o que nos resta por dentro da estação, sobretudo e dialogamente, também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e vídeo. E para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Jornal da Gazeta. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. Ótima noite para você e até lá. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Como a da Thais. Eu fui mãe na adolescência, ela teve que interromper o ensino médio para poder trabalhar. E o IEF foi a oportunidade que eu tive de retomar os meus estudos e fazer o curso de áudio e vídeo. O Arielson concluiu o curso técnico em meio ambiente e viu sua vida transformada. Já estou trabalhando na área e estou cursando licenciatura. E sabe como a Fran se preparou para esse emprego em uma cooperativa de grãos? Eu escolhi o curso de agricultura. Qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade. Descubra o que os institutos federais têm para você. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Nossa próxima atração tem classificação livre. Obrigado.